Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 11 de julho. Capital se prepara para a chegada de mais um ciclone extra-tropical com ações preventivas em áreas de risco. Nova política oficializa projeto pioneiro de apoio a migrantes na cidade de Porto Alegre. Bom desempenho da soja projeta recuperação da agropecuária gaúcha no segundo trimestre. Concessionária da Corsã apresenta planos de investimento para o Estado. E ainda entenda por que a sensação de frio é tão diferente entre as pessoas. A gente abre o Redação TV falando de economia e do ritmo de recuperação da produção agrícola do Estado. Neste ano, o setor tem registrado bom desempenho, puxado especialmente pela soja. Essa análise está no boletim de conjuntura do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento do Rio Grande do Sul. E também hoje, o IBGE divulgou a inflação oficial de junho no país, que apresentou a primeira redução desde setembro de 2022. Esses assuntos nós vamos tratar com o pesquisador do DE, o Martinho Lázari, e o economista Eduardo Lamas, que estão comigo aqui no estúdio. Agradeço desde já a presença, começando pelo Martinho. Mesmo então com a estiagem, a agropecuária apresentou uma recuperação com a soja se destacando. Qual é a análise geral dessa cultura, especialmente das demais? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente tem que levar em conta que a gente teve uma segunda estiagem, a seguida, em 2023, só que ela foi menos intensa, ela teve menos impactos negativos sobre a produção agrícola do que em 2022. Então, quando a gente compara a produção, principalmente soja e milho, com a do ano passado, há uma recuperação, ainda que parcial, porque não recuperou toda a capacidade produtiva, todo o potencial de produção que a gente observou, por exemplo, em 2021. Então, na hora de contabilizar isso no produto do Estado, a gente tem, projeta agora para o segundo trimestre, uma elevação importante, até porque a soja e o milho, que tiveram os maiores crescimentos, é nesse trimestre que eles são contabilizados, porque é nesse trimestre também que é colhido esses produtos. Sim, a expectativa, então, é que essa recuperação vá ganhando força, né, já que as perdas foram muito grandes nesse período anterior. É, a gente pode dizer que a gente subiu um degrau, né, a partir da forte estiagem, que em termos econômicos foi a de maior impacto, desde que a gente acompanha o PIB do Estado. Então, essa nova estiagem não permitiu que a gente voltasse ao padrão anterior, mas foi um primeiro passo que a gente espera que em 2024 essa recuperação seja total. Mas isso já indica, já permite que esse setor tenha um crescimento importante já nesse ano. E essa recuperação, ela tem impacto também em outros setores, por exemplo, na indústria, né, aqui a gente tem uma produção muito forte ligada, a agricultura também leva incremento, como é que está o cenário da indústria? Ainda tem, são sinais um pouco distintos, tá, porque por um lado a gente tem um aumento de produção, novamente, embora não na taxa que a gente imaginasse, mas um crescimento. Por outro lado, a gente tem uma queda do preço desses produtos agrícolas, em função basicamente do mercado internacional, que, em função do menor crescimento da economia mundial e do aumento da produção desses produtos, o preço da soja, milho, eles caíram, eles estão em queda. Então, pelo lado da renda do produtor, é esse aumento de produção, mas uma queda de preço. Isso, então, tem um impacto sobre a indústria de máquinas, de insumos. Assim, então, a gente não espera um impacto tão forte em função dessas razões, mas mesmo assim deve ter um efeito positivo. Já é um respiro, né, depois de um período tão difícil. Eduardo Lamas, a gente, acho que o país todo comemorou uma deflação, depois de tantos períodos, né, de inflação, as pessoas sentindo a perda, né, do valor, dos seus recursos, isso a gente deve esperar uma tendência, vai dar para já sentir, né, nas compras, principalmente de alimentação, né, que tem sido uma reclamação nos últimos tempos muito forte. Qual é a sua avaliação aí desse anúncio e o impacto aqui para o Estado também? Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Essa deflação, ela é muito pequena, mas ela já coloca um sinal de que a política monetária tem os efeitos do ciclo de alta de juros que o Banco Central começou no ano passado. Lembrando que tem uma defasagem... Eduardo, a gente está com um pequeno problema no volume do seu áudio. Enquanto a gente corrige, eu vou pedir que você segure a sua análise aí, a gente já volta a falar só para o pessoal de casa não ficar sem ouvir, que aí não adianta, né, eu só ouvindo aqui não vai funcionar. Mas, então, voltando para esse boletim de conjuntura, né, a gente falava dessa retomada e esse anúncio, né, de investimento na refinaria Alberto Pasqualini também foi mencionado no boletim, né, É possível também que signifique um incremento nessa nossa indústria, né, principalmente aqui nesse caso da indústria de petróleo? É, a gente teve um efeito muito grande na indústria de transformação a partir de uma parada da Refap, né. Ela, na segunda quinzena de janeiro, ela parou, claro, parcialmente, mas parou durante três meses para fazer um dos maiores investimentos dos últimos anos. A maior parada técnica da história da refinaria, exatamente para fazer novos investimentos, troca de equipamentos, manutenção, uso de novas tecnologias. Isso afetou a indústria nesses primeiros meses do ano negativamente, porque foi menos produção, talvez, da principal atividade da indústria de transformação. O que a gente espera é que agora, com a volta, né, essa parada já terminou, então, com a volta da produção, isso ajude a incrementar a indústria de transformação, que é sempre importante, um setor bastante vital da nossa economia. Importante, né. Agora sim, Eduardo, a gente consegue falar sobre a deflação, né, 0,08%, mas já vai dar para sentir qual é a sua análise. É o alívio que se faz sentir depois do ciclo de alta que o Banco Central começou no ano passado, há uma defasagem na política monetária, então, os efeitos agora que a gente está vendo sobre a inflação são daquele aperto que começou lá no ano passado. Então, olhando para frente, que é o que o Banco Central está fazendo, tudo leva a crer que agora é possível baixar a taxa de juros com um certo grau de segurança que a inflação, para esse ano, já está tranquila e já pensando no ano que vem, é possível baixar a taxa de juros sem grandes impactos na inflação. A única ressalva que a gente faz ainda é o setor de serviços, né, que está, esse setor ainda está rodando com a inflação ainda resistente, né, em relação a outros produtos, né, outros setores que já impactam o dólar, né, a queda do dólar já começa a fazer sentir rapidamente alguns preços, mas os serviços ainda é o setor que está preocupando em termos de inflação. Mas eu acredito que nos próximos meses também deve seguir com uma inflação um pouco mais baixa no setor de serviços também. E a perspectiva nesse sentido da política monetária, eu acredito que seja positiva, no sentido que vai dar para começar a baixar a taxa de juros sem se preocupar. Pois é, a expectativa está muito grande, né, nos dias 1º e 2º de agosto que deve, a gente deve ter esse anúncio. É, na próxima reunião o Banco Central deve, o mercado prevê que o Banco Central deve começar, né, fazer a inflexão de começar a baixar a taxa de juros num nível ainda bastante baixo, né, só para sinalizar que ele está começando a aliviar. Ainda não no que espera o governo federal que vem cobrando o Banco Central, né. É, tem um conflito aí, um certo conflito, mas a gente acredita que baixando, começando a baixar a taxa de juros com consistência, né, esse conflito também tende a desaparecer. Então, esse ano, a previsão é que a gente chegue a mais ou menos 11% a Selic, né, a gente está em 13,75, caindo 0,25, né, a gente iria para 13,5, com alguma, alguma, inclusive, aceleração na queda, a gente pode virar lá no final do ano com 11%, ainda é muito alto em termos de nível, mas já sinaliza uma queda na taxa de juros. e eu acho assim, a gente ainda pode demorar um pouco, né, a gente chegou a 4%, né, da Selic, menos, né, acho que 3%, né, e isso vai demorar um pouco, né, por causa desses setores que ainda estão rodando com uma inflação ainda resistente. Mas a perspectiva é positiva nesse sentido. Sim, o Martinho estava comentando desse cenário internacional, né, que a gente sempre acaba sendo impactado, né. Aqui, para o Rio Grande do Sul, né, com a sua avaliação também dessa situação no país que vai melhorando, a gente também vai sentir isso, o Estado também, né, vai acompanhando essa recuperação? O Estado é uma economia ainda fortemente integrada com a economia nacional, né. O que, no lado da oferta, é que a economia regional ainda se ressente na questão da safra, né, as intempéries aí no lado da oferta. Do ponto de vista internacional, né, os preços estão favoráveis, né, digamos assim. Mas o lado ruim é que os nossos grandes parceiros comerciais não estão ainda retomando as taxas de crescimento anteriores à pandemia. E com os nossos parceiros crescendo relativamente pouco, né, abre pouca perspectiva para a gente seguir aumentando as exportações, né, a produção, tal. Isso ainda é... O que a gente tem agora é recuperação, né, isso talvez uma recuperação consistente. Mas crescimento, que seria outra etapa, né, retomada, taxas elevadas de crescimento do produto, acho que esse é um cenário ainda distante. Ele não depende tanto de taxa de juros, ele depende de economia internacional, que ainda vai demorar um pouco, depende de reformas aqui internas, domésticas. E isso, eu acredito que demore mais um pouco. Então, a gente vai ter alguma recuperação. É possível que a gente retome as taxas de crescimento do PIB aí em 2, 2,5%, o que já seria, né, pelo que a gente vem passando aí nos últimos tempos, já seria um progresso. Mas retomar taxas mais elevadas, o conhecimento mais consistente, com baixa inflação, eu acho que esse ainda é um cenário, infelizmente, ainda distante. Sim. E, Martinho, então, para a gente fechar, né, a partir desse boletim, já dá para lançar, assim, algumas tendências para a gente fechar essa conversa? É, de novo, né, pela agropecuária a gente tem uma tendência, então, de um crescimento mais forte, principalmente no segundo trimestre. Por outro lado, indústria, comércio ainda, a indústria vem de uma desaceleração mais longa, né, desde meados do ano passado, de certo modo, seguindo a indústria brasileira. Então, a indústria ainda se ressente dessa questão dos juros, do crédito, né, um setor que depende muito disso, da mesma forma que o comércio. Então, são setores, assim, ainda que enfrentam um cenário um pouco mais adverso. Os serviços, que aí acaba refletindo-se também nos preços, né, na inflação desse setor, que tem mantido um crescimento mais sustentável, embora também com umas taxas um pouco em desaceleração. Mas é ainda o setor, assim, dentro dos grandes setores, que tem mantido uma pujança um pouco maior. Sim. A gente aqui que noticia com frequência, né, todo dia, economia é bom ter uns respiros, assim, né, e ter uma esperança de melhor. Então, agradeço demais a entrevista do Martinho Lázari, que é pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e também do economista Eduardo Lamas. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Obrigado. E o grupo AEGEA, que comprou a Corsã, explicou hoje os planos de investimento para o Rio Grande do Sul. A privatização da estatal foi concluída na sexta-feira, com a assinatura do contrato com o consórcio privado, que atua em três estados do país. A companhia de saneamento foi leloada no final de 2022, mas decisões judiciais vinham impedindo a venda. Na semana passada, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Alexandre Postal, suspendeu a medida vigente desde dezembro e permitiu a finalização do negócio. A decisão ainda deve passar pelo plenário da corte do TCE na próxima semana. O Sindiagua já anunciou que vai entrar com um novo mandado de segurança contra a assinatura do contrato. A nova controladora passa a atuar nos 317 municípios de abrangência da Corsã. 307 têm contratos válidos, os outros 10 estão em situações jurídicas distintas. Não há uma escala de prioridade. Cada município deve alinhar as demandas com a empresa. Os contratos que hoje são de convênios serão alterados. Ele tem que se transformar num contrato de concessão, com as regras de concessão. Isso implica em dizer quais as obrigações de um e de outro, os riscos de um e de outro, a regulação tarifária, como vai ser feita. Então, o contrato existe, a obrigação de vínculo entre os municípios e a Corsã continua válida, o que precisa ser feito, um a um. Isso sim, é uma tarefa que vai ser feita. E nós já estamos em conversa com os prefeitos. É a adequação desses novos contratos do modelo de convênio para um modelo de concessão. Agora que efetivamente foi assumida a Corsã, nós vamos passar a procurar também aos municípios para esclarecer e para negociar, um a um. Por quê? Evidente, você tem um padrão, você tem um estudo, mas você tem situações em municípios que são diferentes de outros. A empresa apresentou um plano para os próximos 100 dias, que inclui o andamento de obras paradas e a ampliação da cobertura de água e esgoto. O investimento é de R$ 1,5 bilhão ao ano até 2033, quando o marco legal do saneamento estabelece que os municípios tenham 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos. 70% dos recursos serão destinados ao sistema de coleta e tratamento. As principais ações de início serão no litoral. Ali tem um cronograma de ações, começa ali por Capão da Canoa, tem obras em Xangrilá e tem obras em todos os municípios para destravar, mas o mais crítico ali é a região de Capão da Canoa e Xangrilá, pelo que a gente identificou, onde essa situação ali do saneamento está travando mesmo todo o desenvolvimento, além, obviamente, da poluição das praias e lençóis e lagoas e tudo mais. E temos um plano bem detalhado ali para essa região também. Existem também avaliações para outras regiões do Estado. Mas, como o litoral ganha essa magnitude e chama a atenção, é importante que se diga que não estão sendo deixados de lado as outras regiões. A estiagem afetou, por exemplo, todas as regiões. Isso não foi desconsiderado para se dar atenção a uma das regiões. Todas as regiões têm as suas particularidades mapeadas para que se possa atender dentro das suas necessidades. Em 2020, 86,3% da população do Rio Grande do Sul residiam em domicílios com acesso à água tratada e 33,5% tinham acesso ao serviço de coleta de esgoto sanitário, de acordo com um estudo do Departamento de Economia e Estatística do Estado. A média do país em relação ao saneamento é de 55%. A previsão de fortes chuvas, rajadas de ventos e tempestades para os próximos dias mobilizou os esforços de prevenção. Após o ciclone de junho, que provocou a morte de 16 pessoas, um novo ciclone extra-tropical está se formando no Estado. A Defesa Civil emitiu um alerta confirmando que o fenômeno vai atingir todas as regiões. Quem está nas áreas em situação de risco deve buscar abrigo. Beco das Quirinas, Lomba do Pinheiro. Depois da passagem do ciclone extra-tropical há quase um mês, o pátio dos fundos da casa do Anderson, da esposa e do filho de 11 anos, simplesmente sumiu. Quando a água desceu forte, volumosa, ali onde passa esse curso d'água, o terreno desmoronou. A Defesa Civil pediu a desocupação da casa por causa do risco. É um percurso de 5 a 10 metros de área que cedeu. Então, o risco que a gente tem é que as casas continuem a cair. Digamos assim, que além do pátio, que leve um muro, leve uma parede e leve as casas. Isso não necessariamente a água precisa chegar na porta? Não, nesse caso aqui não é um problema de inundação, mas sim um problema geológico, digamos assim. É o solo que está cedendo. Claro que por um efeito do curso d'água, mas é o solo que está cedendo. Foi forte, foi forte. Aí desbarrancou ali, acordamos de manhã e já está caído ali. E vocês já estão convencidos de que é melhor sair, de que é risco ficar aqui? É, é bom sair, é bom sair. Ela quer sair. Sua esposa quer sair? Uhum, por causa do guri. Vocês vão procurar algum lugar aqui perto? Sim. E hoje, em especial, essa não é bem uma escolha para milhares de famílias de todo o Estado. A Defesa Civil já alertou os municípios para indicar a saída de casa em áreas de risco, durante a passagem do novo ciclone extratropical. As chuvas já começaram e o pico deve acontecer entre quarta e quinta-feira, dessa vez mais descentralizado por várias regiões, como Uruguaiana, Santa Maria, Santana do Livramento, Pelotas, região metropolitana e todo o litoral. E além da chuva, teremos agora o vento e o granizo. No evento do dia 15 e 16 de junho, nós tivemos toda a parte de elevados acumulados, nós tivemos municípios que tiveram 300 milímetros. Nesse evento aqui, ao final dele, nós esperamos entre 120 e 160 milímetros, podendo chegar a 250 milímetros. Só que nesse evento agora, nós temos um fator que é bem importante, que são as tempestades pontuais, onde podemos ter rajadas fortes de ventos e os elevados acumulados de chuva também em um pequeno período de tempo. Vai ser um evento também que vai ser bem intenso e não podemos compará-lo e deixá-lo abaixo do que foi o primeiro, porque nesse momento a gente tem a possibilidade de tempestades. O foco da Defesa Civil já desde os últimos dias, com informações, boletim de atenção e agora o alerta aos municípios, é a prevenção. Isso inclui o cadastramento para receber por SMS os alertas. É só enviar o CEP da sua residência para o número 40199. Um ciclone extra-tropical, ele traz consigo alguns eventos, que é o granizo, o vendaval, a enxurrada e, posteriormente, a inundação, sendo que esses primeiros, eles trazem uma gravidade muito maior, porque ele é muito rápido o evento, enquanto a inundação é mais gradual e dá tempo para as pessoas, normalmente, buscarem locais seguros. Antes do evento, quando receber o alerta, procure um local de segurança conforme a indicação do plano de contingência do município. Faça contato com a prefeitura que eles vão indicar essas dicas de segurança. Durante o evento, se está na sua residência e ela está em local de segurança, é um local seguro, permaneça em casa. Tenha algum risco à sua residência, entre em contato com o corpo de bombeiros e com a brigada militar, que nós vamos resgatá-lo. Se vai sair da residência, vai para um local de segurança, desligue o sistema de gás, o sistema de energia elétrica, porque esse movimento de águas ou vento pode romper um cabo de energia elétrica, e isso, com a umidade, favorecer a um choque elétrico e as pessoas virem a perder suas vidas ou a causar algum dano. Super importante essa orientação da reportagem da Simone Feltz. Não dá para brincar, mesmo que o ciclone eventualmente venha mais leve na sua região, a gente só vai saber depois. Então, se está na área de risco, se afasta, mesmo sendo difícil, às vezes, deixar os seus pertences, ter que abandonar a casa, mas é melhor do que perder a vida. Então, por favor, quem está aí na região de risco, recebeu o alerta da Defesa Civil, segue a orientação e procura abrigo. E, mudando de assunto, mas ainda falando de ciclone, tem uma nova chance para os estudantes dos 58 municípios que foram atingidos pelo ciclone no mês passado. Eles vão poder justificar a falta de inscrição no Enem, a falta de inscrição no Enem, quem não conseguiu, o Exame Nacional do Ensino Médio. O dia 16 de junho, quando aconteceu o desastre climático, era o prazo final para se inscrever na prova. Por isso, o INEP, o instituto que organiza o exame, ele vai dar uma segunda chance para que esses estudantes não sejam ainda mais prejudicados. O recurso vai estar disponível apenas nesta quinta-feira no canal Fale Conosco do INEP. Vai ser preciso enviar o comprovante de residência para justificar o incidente. E atenção, porque esse recurso só vai estar disponível no dia 13, na próxima quinta-feira. E a Prefeitura de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana, anunciou a suspensão das aulas na rede municipal nesta quarta e quinta-feira, devido aos riscos dos temporais. Tomara que a passagem do ciclone lá não traga tantas perdas e estragos como foi o outro. E a chegada desse ciclone e de uma frente fria, eles também vão derrubar as temperaturas. É o que a gente confere agora no mapa da previsão do tempo. A formação de um ciclone extra-tropical se deslocando rapidamente do continente para o oceano deve provocar tempestades e chuvas volumosas em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados de água são esperados para a metade norte, ultrapassando os 100 milímetros em alguns municípios. Na noite de quarta, as rajadas de vento podem alcançar até 120 quilômetros por hora no litoral norte e na serra. Nas demais regiões, a previsão é de que os ventos atinjam 80 quilômetros por hora. As temperaturas seguem baixas. Em Porto Alegre, variação de 13 a 18 graus. Mínima de 14 e máxima de 20 graus em Passo Fundo. E em Santa Maria, os termômetros vão dos 12 aos 15 graus. E mesmo com temperaturas baixas, tem gente andando com roupa de verão nas ruas de Porto Alegre. Mas você sabe por que algumas pessoas sentem mais frio que outras? A nossa equipe foi investigar e descobriu que muitos fatores físicos interferem na percepção que temos do clima. Manhã de inverno em Porto Alegre, temperatura em torno dos 15 graus e pelas ruas muita gente encasacada. Mas nem todos, viu? Também tem quem encare esse frio com direito a manga curta. Olha só. Você costuma sentir mais calor que os outros no inverno? Sim, eu não sinto o frio que vocês sentem. Não precisa de muito casaco? Não, não. Não precisa. Nem muito edredom. E aí é aquela disputa em casa? É uma briga, né? Dá a disputa. Eu tô chegando no escritório aqui, eu já chego abrindo a janela que o ambiente fechado pra mim não dá certo, né? E a diferença de temperatura corporal gera polêmica tanto no trabalho como nos relacionamentos. Quase sempre eu quero ficar com mais coberta ele e com bastante roupa e me encosto nele porque quase sempre ele tá quente e eu tô gelada. No verão, ar-condicionado pra mim, eu prefiro muito mais, ela já não gosta tanto. Eu ando só de bermuda e camiseta e ela tá com roupão e mais roupa por baixo e eu durmo com uma coberta, ela duas e é assim que vai. Esse médico diz que o dilema do casal tem explicação. São múltiplas variáveis nisso que passam, desde por questões da própria pessoa, questões de sexo, aquela coisa de inverno, as pessoas estarem brigando pelo cobertor na cama, no próprio verão, os homens costumam se adaptar melhor a temperaturas mais frias. São vários fatores, nem todos bem entendidos, mas fatores hormonais são muito claros em relação a isso. Características genéticas, metabolismo, massa muscular e quantidade de gordura corporal são outros fatores que interferem na percepção de frio. A própria gordura serve realmente como uma capa térmica mesmo, não tô falando de super obesos e tudo mais, tô falando de nossa gordura normal fisiológica. Esse é um dos motivos que faz com que a gente até consiga regular melhor a temperatura e sobreviva a invernos. Então, pessoas que têm índices de gordura extremamente baixos, seja por atividade física e cuidados com saúde, super atletas, essas pessoas naturalmente vão precisar de mais agasalhos no inverno. Pela idade a gente sente frio, né? Sente frio. E não é só uma impressão. Estudos apontam que o passar dos anos leva a perda de musculatura e de gordura subcutânea. Uma das explicações para o fato de os idosos sentirem mais frio. Endocrinologistas também destacam a importância dos hormônios da tireoide para a termorregulação. Problemas na produção hormonal, como o hipotireoidismo, podem deixar o metabolismo mais lento e a pessoa friorenta. A temperatura do corpo ainda pode ser alterada por infecções. Por isso, é preciso ficar atento a sintomas suspeitos. Alterações súbitas, bom, não sentia tanto frio, agora passei a sentir tanto frio. E outros sintomas que começam a surgir associados, ah, estou muito cansado, estou muito indisposto, estou perdendo massa muscular, comecei a perder peso. Todas essas outras características que surgem associadas a uma alteração de temperatura corporal merecem uma avaliação médica. Mas se o problema não for caso médico, tudo certo. Diferença na percepção de temperatura é do jogo. A gente dá um jeito. Aí tem que conciliar aí para manter a relação. É, tem. A gente dá um jeito.